Eu nunca fui a um evento de cavalos antes. Ai, é tão legal! Isso aí! E não é um evento qualquer. É uma competição monte com estilo. Então nós podemos deixar os cavalos fabulosos e elegantes como quem monta. Que bom que vocês vieram. Amigos, esta é a minha égua, Tawny. Tawny, conheço os meus amigos. Você é uma pônei muito fofinha, não é? Ah, tá bom, tá bom. Isso já é um pouco fofinho demais pra mim. Eu e a Tawny vamos dar uma volta no percurso. Que legal! Vamos assistir das aqui bancadas enquanto experimentam cupcakes orgânicos de carambola, figo e cenoura. A cenoura está na moda atualmente. Ei! Barbie! O cabelo, não! Barbie, você está bem? Ah, tudo bem. Mas eu acho que machuquei minha perna. Eu vou levar você pra enfermaria agora. Ah! Olá, meninas. Sinto muito por sua perna. Como se sente? Um pouco melhor. Mas ainda dói pra andar. Será que quebrou? Isso é o que vamos descobrir. Não se preocupe. Está em boas mãos. Pode esticar a perna. Assim. Pelo que estou vendo, é uma fratura. Resolvemos isso engessando. Vamos fazer um molde aqui na clínica. De que cor você gosta? Rosa, é claro. Muito bem, prontinho. Logo vai melhorar. Muito obrigada. Mas e o evento monte com um estilo? Ah, não. Está fora de cogitação. A gente não pode abandonar a competição agora. Danny, você tem que montar pra mim. Eu? Ah, de jeito nenhum. Eu nunca montei numa competição antes. Mas já andou a cavalo. Você consegue. Eu sei que consegue. Tenho um presentinho pra te animar. Boa sorte. Você volta em uma semana pra eu ver o seu progresso. Barbie, eu tô nervosa. A Tawny não fica parada nem obedece o meu comando. Ela sente o seu estado. Se você está confiante, a Tawny também fica. É só lembrar. Atitudes positivas mudam tudo. Ah, você tem razão, Barbie. Tawny, você é muito boazinha. A gente vai se divertir juntas. A gente consegue. Vamos lá. Olha só pra elas. Nossa, a parte de montar de monte com estilo a gente já fez. Agora está faltando a parte de estilo. Agora você está falando a minha língua. Conta com a gente. Tem mais daquele cupcake de cenoura? Você está maravilhosa, Tawny. Isso é que é montar com estilo. Eu sinto muito não poder competir com você, mas você vai se dar bem com a Dani. Eu fiz um tom diferente de rosa pra dar uma cor na crina dela. Aqui tem outro laço. Laços nunca são demais. Nem tem cores demais. Que bom que você gostou, Tawny. Eu usei uma tinta apóxica especial para cavalos. Não é legal demais a gente expandir o nosso estilo e a nossa criatividade pra uma coisa nova? Sim, exatamente. Eu não sabia que fazer petiscos para cavalos seria tão divertido. Como essas tortas de maçã, cenoura, aveia e fene com um toquezinho de canela, que eu fiz. É pra você, Tawny. Hum, mais um lanchinho caseiro? Da hora. Ah, Ken, isso é pros cavalos. Ah, é. Vamos dar início à competição em seus lugares, por favor. A próxima fase de montar com estilo já está prestes a começar. Olha, Amazona do dia. Eu vou ficar torcendo muito por você. Eu não estou muito segura, Barbie. Eu tô nervosa. Tem muitos cavaleiros experientes aqui. E eu? Essa é a minha primeira vez competindo. Eu não sei se vou conseguir ganhar. Ganhando ou perdendo. O que importa é que nós fizemos de tudo. E nos divertimos fazendo isso. Muita diversão. Tá legal. Vamos tentar. Não é, Tawny? Você é tão linda. Veja só que bela grina bosa da Tawny. E que acessórios ousados. Nossos juízes eram nota 10 para o estilo. Muito bem. Nessa nova etapa, Dani e Tawny ganharam nota 9. Foi excelente. Como se sentiu? Eu me senti bem. Na verdade, muito bem. Ainda bem que eu mostrei pra mim mesma e pra todo mundo que eu sou capaz. E agora, o nosso pódio. Em terceiro lugar, Angeles e o Sr. Cenobras. Em segundo lugar, Dani e Tawny. E em primeiro lugar, Zephyr e Clifford. Parabéns a todos. Você conseguiu! É isso aí, Dani! Ué! Meus parabéns! Foi demais a sua primeira competição. Obrigada, pessoal. Foi muito divertido. Eu não teria conseguido sem vocês. E principalmente, não sem você, Tawny. Que tal outra torta de maçã, cenoura, aveia, feno com um toquezinho de canela? Ah, eu vou querer. Eu sou o Rafa. O mito, a lenda do curso de figurinos. E vocês... Somos do curso de performance. Eu sou a Brooklyn. Ela é a Malibu. E nós duas somos Barbie. Fabuloso! Duas Barbies. Uma de Malibu e outra do Brooklyn. Quais as chances? Astronômicas. Caos cósmico. Já tô vendo. Duas estrelas da Broadway. Ah, olha ele aí. É o gato. O meu muso. Gato, você chama o seu cachorro de gato. Não faz sentido chamar ele assim. Ele gosta disso. A única coisa que a gente se importa é com o design. Ele é um fofo. E por falar em design... O que é isso? Broken Dreams. Uma perda pra mim. Mas vocês ganham. Eu e minhas irmãs estamos muito ativas ultimamente. A Chelsea fez o super aniversário dela. E nós fundamos o Clube de Ajuda Malibu. Então, eu pensei em fazer alguma coisa especial pra nós quatro curtirmos juntas ao mesmo tempo em que fazemos a diferença na comunidade. E é por isso que nós vamos dar lar temporário para um filhote. Mas, shh, façam silêncio. É surpresa. Eu atendo. Eu atendo. Eu atendo. Eu atendo. Olá. Os filhotinhos chegaram. Quatro irmãzinhas filhotes para quatro irmãs Roberts. Uau, que perfeição. É, o que é isso? Eu achei que seria legal e útil dar um lar temporário para filhotes no Clube de Ajuda Malibu. Oh, oh. Eu também. E eu também. Eu também. Bom, quanto mais cedo a gente encontrar um lar definitivo, melhor. Eu sei que vocês vão ser ótimas mães temporárias pra elas. Já tô indo. Ah, o que aconteceu? Ótimo, irmãs úteis pensam parecido. Oh, olha pra eles. É muita fofura, Ajuda. Ah, não, não, não. Nada de petisco humano pra você. Ei, esse brinquedo é meu. Deixa o Kelsa em paz. O que nós vamos fazer? Elas têm muita energia. Já sei. Vamos fazer uma festa pros filhotes. Isso. Se a gente fizer uma festa e postar no vlog, muita gente vai querer adotá-los. Isso significa mais chances de encontrar o local perfeito para o lar definitivo deles. Uhul. 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 Olha esse bolo de filhote incrível que eu fiz. E ele foi feito só com ingredientes pra filhotes, claro. Ai, olha só que fofinhos todos com chapeuzinhos de festa. Uhul. 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 Um cara de construção de filhotes está no vlog. Trago boas notícias. A festa de filhotes fez tanto sucesso que encontramos lares perfeitos para essas filhotinhas. O futuro delas agora está garantido graças ao Clube de Ajuda Malibu Vocês podem dar lar temporário para outros filhotes? Nós adoraríamos, mas é, acho que seria melhor só um filhote por vez É, seria Não está tão escuro aqui É, com certeza a gente não vai ter nenhum problema aqui Oh, não Chelsea? Ela deve estar por aqui em algum lugar, perdida, assustada Encolhendo Acho que ela esteja encolhendo Ela não, a gente, desde quando temos a mesma altura? Areia Mofediça! Fiquem calmas, vou tirar vocês daí No, não! São todas os balistas! C wediworkam. Cai a gente. Não! Ah! 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 Segura! Bem-vindos ao Pergunte a Barbie, onde vocês perguntam e eu respondo. Elas são lindas, elas são fofinhas e elas não entendem nada do que eu falo. Isso mesmo, estamos falando de irmãs. Brincadeirinha, hoje nós vamos falar sobre animais. Rich Zin pergunta, você pode fazer uma festa na piscina para os seus pets? Acabamos de fazer uma e não faz tanto tempo assim. Obrigada por nos convidar para nadar, Barbie. É, hoje está um dia perfeito para nadar. Eu também estava pensando exatamente nisso, Jeffrey. Eu não vejo a hora de mostrar o meu novo... Ai, nossa! Hã? Eu acho que eles tiveram a mesma ideia. Onde eles pegaram a areia? Bom, quanto mais melhor. Bala de canhão! Saca rolhas! Eu vou ter mais cuidado, assim eu não escorrego. A Mico 422 pergunta, na sua casa tem esquilos? O esquilo de Vanity tecnicamente vive no quintal. Mas isso não o impede de ir e vir como bem entender. Oi, Chelsea. Você me chamou? Ah, sim, Barbie. Sente. Preciso da sua ajuda. Alguém pegou uma coisa minha. Algo muito importante. Estão faltando uns sapatos. Como assim? Um par de sapatos ou... Não! Um sapato de cada par que eu tenho. E são justamente do pé esquerdo. Eu não posso nem sair de casa. Isso é sério. Por onde começamos? Evidência incriminadora. Tudo aponta para a Skipper. Bom, esse cabelo é curto. E não tem roxo nele. Eu não acho que pertença a nenhuma irmã. Quem mais tem cabelos castanhos? Ninguém. Bem, a menos que contemos os cães. Espera um minuto. Aham! Meu sapato! Oh, não! Eca! Foi um bom palpite, Chelsea. Olhe para os pelos de novo. Eles são de uma cor diferente do DJ. Eles se parecem com os que eu encontro na minha casa d'árvore o tempo todo. Boa lembrança. Vamos lá ver o que encontramos. Ladrão de sapatos! Oh, magoou ele. Aí, Divinity, tá tudo bem. Nós não estamos bravos. Não estamos? Não! Oh, só queremos que você aprenda que não pode pegar os sapatos de ninguém sem pedir. Entendeu? Oh, não posso ficar brava com esse carinha. Ok, pode ficar com um dos meus sapatos. De cada vez. Bom, pelo menos ele não entra no meu quarto. Winterdream8 pergunta... Você pode ensinar mais truques pra Taffy? Ela conhece vários, mas eu adoraria ensinar pra ela mais alguns. Que legal! Já tá na hora de treinarmos pro show canino de Wolfminster. Não se preocupe, Taffy. Não vai ser como no ano passado. Sem kickflips este ano. Pronto, Barbie. Eu organizei todo o percurso. Obrigada, Ken. Muito bem. Vamos tentar, Taffy. Estarei aqui pra incentivá-la. Pronta, Taffy. Em sua marca, preparada, vai! Passando pelos cones. É isso aí. Agora saltando. Vai, Taffy! É! Agora pega. Muito bem. Agora dança o tango. Agora pinta um autorretrato. Agora construa uma máquina do tempo. Hã? Eu tava brincando. Tá bom, Taffy. Tudo bem. Acho que teremos que começar tudo de novo. Os amigos do J-Bat perguntam. A sua cachorrinha gosta de brincar na lama? Ela gosta muito. A Taffy adora sair e bagunçar geral. E você não imagina o que ela consegue encontrar. Eu posso pegar um pouco de barro aqui. A natureza é ASMR. Eu amo esse barulhinho. Olha, Taffy. Estamos mexendo na terra. Igual aos geólogos. O que você encontrou, Taffy? Nossa! Olha que osso enorme! Sabe o que isso significa? Não! Não é o jantar! Nós descobrimos um osso de dinossauro! Hora de começar a cavar, Taffy! Uh! Nossa! Por que será que leva tanto tempo pra desenterrar um dinossauro? O osso da perna está conectado ao joelho. O osso do joelho está conectado ao... Bom, tá na hora de levá-lo pro museu. Taffy, só pra você saber, esses ossos não têm um gosto tão bom assim. Eles estão fossilizados. Isso significa que eles se transformaram em rocha há mais de milhões de anos. Sinto muito, Taffy. Agora devem ir para um museu. Mas você pode visitar o dinossauro lá. Ah! Eu sei o que fazer. Vamos batizá-lo com o nome da sua descobridora. Taff-A-Saurus-Rex. Que cachorrinha talentosa! Obrigada por assistirem ao Pergunte a Barbie. Os animais não são fofinhos demais. Eles também são muito doces. Ei, chega pra lá, Taffy. Olha isso. Obrigada por assistirem ao Pergunte a Barbie. Vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Que estranho. Cadê todo mundo? Acho que rolou um apocalipse zumbi. Ou uma invasão de ETs. Alô? Ah, oi, Sr. Carol Nick. O quê? Sério? Eu não... Ok. Obrigada. Ele cancelou. Parece que teve uma infestação de pulgas. Esse era meu terceiro palpite. Isso é sério? Você não vai acreditar nisso. A Câmara Municipal anunciou uma infestação de pulgas em um raio de cinco quilômetros. Eu acertei? Ninguém pode ficar com os bichinhos de estimação até eles fumegarem o bairro. É ordem oficial da prefeitura. E nossos cachorros? Vamos levar eles até aquele hotel que eles gostam perto da praia. Vai levar eles agora? É muito longe daqui. Não tem outro jeito. O dedetizador vem amanhã de manhã. Nós vamos voltar amanhã à tarde. E o que isso quer dizer? Acho que vamos ter que tirar o dia de folga. Nesse caso, quem tá afim de nadar? Uhul! Ai! É... Acho que eu devia ter enchido a piscina antes. Ouviu isso, filho? O som da paz e da tranquilidade, pai. Agora eu vou me descançar! Fiquem a postos. As pulgas são só parte do plano. Trey, me passa seu telefone. Por que você não usa o seu? Não combina com minha roupa. Alô? Aluguel de animais de Malibu? 24 horas? Entrega grátis? Bom dia, Chelsea. Dormiu bem? Aham. Ainda tô. O quê? Acho que tô sonhando. Como explicaria aquilo no nosso jardim? Ah! Ah! Proibido cachorros na praia? Por ordem da Câmara Municipal de Malibu? Mas esses salsichinhas amam a praia. E a Teffi também. Ah! Oi! Me desculpa. Você não pode mais entrar na praia. Quem quer mais chá? Aham! Achei você, Blissa! Você é convidada de honra do Chá das Cinco. Hora de colocar a coroa. Blissa! Que bizarro! Isso é injusto! Isso é ridículo! Oi, meninas. O que é injusto? Do que estão falando? Parece que não se pode mais levar os cachorros pra praia. Espera aí. Acabei de receber um e-mail sobre isso. A Câmara Municipal de Malibu votou ontem à noite e decidiu banir os cachorros de todas as praias da cidade. Aqui fala que a lei foi proposta por Ron Slasher. Ron Slasher? Ele não trabalhava pro Witty Reardon. Ah, agora faz sentido. A Poppy deve estar por trás disso. Eu não ligo se tá na lei. Tá errado e alguém precisa fazer alguma coisa. Bom, tem uma eleição chegando. Você devia tentar. Me candidatar? Já fiz isso pra monitora do Jardim de Infância. E perdi pra hamster da turma. Ela tinha tanto carisma. Mas dessa vez você pode ser a hamster, quer dizer, a vencedora. E isso seria uma vitória pros cachorros de Malibu. Quer saber? Eu vou tentar. Se você administrar minha campanha. Isso é sério? Eu tô dentro. Então, fechou. Vamos arrasar. É isso aí. É. Nós somos as mini bonecas. Em grandes estilos. Temos uma enorme coragem. E somos super fabulosas. Somos as extra minis. E o baile de primavera da Barbie é tão incrível como a gente. Não queria ter que ir embora. A gente volta assim que nossa competição de dança acabar. Malibu, tá tão feliz que a gente decidiu dar essa festa de primavera. Eu amo a primavera. Sempre me sinto mais animada na primavera. A grama fica mais verde, as flores se abrem e tudo fica mais vivo. Essa festa é tão a cara da Barbie. Melhor cupcake do mundo. Esse jardim é tudo. Obrigada. Estamos contentes que tenham vindo comemorar a primavera com a gente. Os ovos estão dançando? Se for isso, seria tão chocante? O quê? Ninguém pensou no trocadilho? Sério que você me mata de rir. Caraca, olha só quem tá entrando na diversão. Coelhos? Sério mesmo? Achei um pouco óbvio. Mas eles são tão fofos, então adorei. Isso sim, vale uma foto. Pode tirar uma foto minha com os coelhinhos, por favor? Claro. Deixa comigo. Oh, que sessão de fotos fofa. Posso ser o próximo? Ah, essas fotos estão incríveis. Tão fofinhas. Galera, desculpa o atraso. Tava tentando descobrir por que minha caderninha tava andando tão devagar. Mas percebi que ela vai ter os filhotinhos tipo... Agora? 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 Ah, uau! Peraí, nós temos uma veterinária aqui. Malibu, você pode achar... Uma veterinária? Uma veterinária? Já achei. Ajuda, tá aqui. Vai ficar tudo bem. A gente vai cuidar de você. Barbie, Barbie, nós vamos precisar de algumas coisas do pet shop. Eu vou. É logo ali no fim da rua. E vou mais rápido com o meu caminhão. Tchau, seu resgate! Cobertor aqui. Cobertor aqui. E cenouras para os coelhos aqui. Coelhos também precisam de um lanche. E aqui tá o nosso último filhotinho. Malibu, você tem vida nova surgindo em todo lugar, inclusive na nossa festa. Esses animaizinhos são um ótimo motivo pra comemorar. Finalmente terminei. Esse já é um dos meus vídeos favoritos. Feliz primavera, mundo das bonecas. Tchauzinho. Barbie Casa da Moda.